Olha o tamanho desse cavalo, velho. 1,20m. O tamanho desse cavalo. Ele vai fazer fi pra mim. Ele vai fazer fi pra mim. Agora. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai com Deus, meu amigo. Vai com Deus mesmo, cara. Vai fazer fi, cara. Vai reproduzir aí. Ficou veaco, cara. Aí, tá recuperando, cara. Tá recuperando. Tá cansado. A briga foi grande, cara. Nossa, cavalo, velho. Cavalo, velho. Cavalo. Vai embora, nego, velho. Agora eu vou te soltar. Agora eu vou te soltar. Você vai com Deus, irmão. Aí, ó. Aí, ó. Agora eu vou soltar ela. Aí, soltei ela. Foi embora, galera. Valeu, velho. Valeu, valeu, valeu. Deus... Deus... Deus é... Deus é bom demais, cara. Dá uma... uma pescaria dessa aqui. Nossa, sem palavras.